Fiquei a messema no Tua Deriva Faz o corre e vem me buscar de Meriva Passo o fio pra favela Que os pedos tá descendo de Capitiva Me encurralaram, tava com a sativa Sabia do contato de Curitiba Na tortura virei atacante As minhas palavras todas os dribla Fiquei a messema no Tua Deriva Faz o corre e vem me buscar de Meriva Passo o fio pra favela Que os pedos tá descendo de Capitiva Me encurralaram, tava com a sativa Sabia do contato de Curitiba Na tortura virei atacante As minhas palavras todas os dribla Menores serão levados para maiores esclarecimentos A baleia azul desse dando balas Que não são como mentos Bala perdida na certa política em seus aposentos Quem trampa de servente não precisa de academia nem de suplementos A morte pra nós é descanso Por isso tanto matamos A vida é uma comediante Por isso tanto trollamos Por amor ou por dinheiro nos enganamos É da natureza humana correr atrás do que não alcançamos E os ordinários querem conhecer o extraordinário Mesmo com antecedentes criminais Constando esse presidiário Querer dinheiro não é ambição pra quem ganha um salário Que os menores aprendem a investir na biqueira Não no banco imobiliário Fiquei a messe, mano, tô à deriva Faz o corre, vem me buscar de Meriva Passo o fio pra favela Que os pedôs tá descendo de capitiva Me encurralaram, tava com a sativa Sabia do contato de Curitiba Na tortura virei atacante As minhas palavras, todas os driblam Fiquei a messe, mano, tô à deriva Faz o corre, vem me buscar de Meriva Passo o fio pra favela Que os pedôs tá descendo de capitiva Me encurralaram, tava com a sativa Sabia do contato de Curitiba Na tortura virei atacante As minhas palavras, todas os driblam O presente soa como ópera O futuro como funk Triste como ópera é um país O planalto é um circo gigante Como lindo presente de grega Enfeitando sua estante Antecipando a puberdade Tem instantes futuras gestantes Quem tem dinheiro pra financiar, financia Quem tem dispor pra se drogar, compra e se vicia Um futuro brilhante é o que os menor queria Mas o trampo que tá fichando aqui é na biqueira pia Menor morre cedo sem dar um pio Soldado de cap, chinelo e fuzil Põe tudo na conta da puta da pátria Que me subtraiu Fiquei a messe, mano, tô à deriva Faz o corre, vem me buscar de Meriva Passo o fio pra favela Que os pedôs tá descendo de capitiva Me encurralaram, tava com a sativa Sabia do contato de Curitiba Na tortura virei atacante Deixe as minhas palavras, todas os dribla Faz o corre, vem me buscar de Meriva Que os pedôs tá descendo Continuo queimando tudo até a última ponta Chaparralo, só moleque solto Salve Danca, salve Laiso, salve Léo Sonho de milionário É isso mesmo? Rapaz, todo mundo aí chapado E aí cara, quem que eu me salve aí? Tchau 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 Tchau